O Brasil sofre uma grande derrota, não aquela do campo de futebol, mas a derrota da democracia, uma derrota no campo da política e dos direitos. Hoje a 27ª Vara expediu diversos mandatos de prisão cumpridos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, mostrando claramente uma orientação governista sobre o Ministério Público, sobre a Polícia Civil e sobre o Poder Judiciário. É algo que afronta a nossa democracia, afronta o Estado Democrático de Direito, afronta algo que é muito caro à nossa República, que é o cumprimento da lei. Nesse sentido, esses manifestantes presos hoje, apenas por serem manifestantes, têm um grande interesse do governo de retirá-los da sociedade, de retirá-los da circulação no dia da final da Copa do Mundo aqui no Rio. Evidente que se inaugura, sim, um departamento pré-crime, prevendo que essas pessoas podem vir a perturbar a ordem pública no momento em que o Estado tem que fazer de tudo para garantir a chamada ordem dos seus interesses. Isso é muito grave para a democracia. Independente do que nós podemos entender das formas de manifestação, independente se concordamos ou não com determinadas formas de manifestação, não podemos abrir mão do cumprimento da lei. Não podemos abrir mão de que o Estado cumpra a lei. O Estado tem que ser um instrumento da garantia do Estado Democrático de Direito. O Estado não pode agir conforme o interesse de um governo, seja qual for, para garantir os seus interesses privados se utilizando dos instrumentos públicos. Isso custa caro. Isso ameaça a democracia brasileira e nós temos que reagir de forma muito séria e urgente em relação a isso. Não é aceitável que, por serem manifestantes, estejam presos por representarem uma ameaça a essa ordem pública sem qualquer tipo de seriedade na conduta investigativa. A prisão temporária só pode ser decretada se a polícia estiver entendendo que o seu trabalho de investigação possa estar prejudicado com a liberdade dessas pessoas. Evidentemente que não é esse o caso. Então, se utilizam de um expediente legal, que é da prisão temporária, para cometer uma ilegalidade. Essa é a violência maior que nós não podemos aceitar. Esse é um vandalismo sobre o Estado Democrático de Direito que nós não vamos aceitar, vamos reagir com veemência. Nós consideramos que manifestação não é crime e o Estado tem que ser um instrumento da garantia de direitos. O Estado tem que ser um instrumento da garantia do Estado Democrático de Direitos e, para isso, ele não pode abrir mão de cumprir a lei.